Osasco abriu um concurso público em junho, mas a Justiça suspendeu parte do concurso. O Ministério Público disse que o edital previa a separação entre as funções de advogado e procurador legislativo, prejudicando os candidatos. Mas agora, após a liberação da Justiça, o município reabriu as inscrições. São vagas para vários cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas através do site do institutomais.org.br até o dia 19 de outubro. Então, se você aí de casa tiver interesse, entre no site e dá uma olhada. Você já sabe como aproveitar o seu final de semana? Se ainda não, confira as estreias de cinema na nossa Agenda Cultural. A gente começa essa edição com um drama, O Silêncio do Céu. Dayana foi vítima de estupro dentro da sua própria residência. Só que ela esconde de todo mundo. E o seu marido também tem os seus segredos. Mas isso vem acabando com a relação do casal. Então, você pode ir procurá-la aos filhos? Mami, chegamos! O que está acontecendo? Me abriu a pressão de golpe. Você quer que me ligue ao médico? Não, 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 eu não faço falta. Estou cansada, nada mais. Bom dia. Olá, como estás? Sinto como se me vieram napoleado. Não sei o que é. Talvez na gripe forte, começando, eu ainda vou atageiro. O que eu quero saber é porquê uma mulher que foi violada pode não dizer absolutamente nem uma palavra? Você foi um sonho horrível. Parece que sou eu o problema, não? Não, Mário. Conta-me-lo. Conta-me-lo. Você não vai me contar mesmo o que está acontecendo, né? Sete homens e um destino. Os habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com constantes ataques de pistoleiros. Emma, revoltada com os ataques, pede ajuda a outro pistoleiro. Mortas a sangue e frio. Então busca vingança. Eu busco honradez. Mas aceito vingança. Procuramos homens para um trabalho. É difícil? Impossível. Preciso de mais homens para ajudar na luta. Quantos homens já tem? Que bando de marginais? Fala para o seu chefe, se ele quer a cidade, que venha me ver. Atira logo. O Corveiro vai ter muito trabalho de agora em diante. Isso não vai terminar bem. Você tem que odiar aquilo em que atira. Você não diz quanto o Jonas? Vamos para um romance. Lembranças de um amor eterno. Amy, uma estudante que trabalha com dublê, tem um namorado virtual e troca muitas mensagens com ele pelo computador. Mas, após o seu namorado se negar a encontrar a moça, ela descobre um triste segredo de seu amado. É a mesma coisa que eu estou aqui. Apenas que eu não consigo te tocar. Você deve ter pensado em algum sistema por me deixar de me voltar em contato com você. Parece que não é importante. Algo que não deveria ter parte de nós. Você não pode me deixar em uma mace com nenhum descanso. Tudo que eu preciso é aqui. Meu erro foi não encontrar você mais tarde. Eu me esqueço de sua presença. Belas famílias. Depois de muitos anos, Jérôme Varraim vai à França para visitar a sua mãe e o irmão. Só que descobre que a sua casa de infância é objeto de uma grande disputa familiar. O que aconteceu, Jérôme? O que você está fazendo aqui? Você vem. Eu sempre estou com medo que ela não esteja. Sim, se não se envoie. O que você procura? O que você quer? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, se eu não estivesse lá? Nada. Sem nada, eu não diria nada! Você está esquisando, tudo está chegando aqui, então é incrível. Há alguma coisa entre eles, é claro. Do tempo do papá? Claro, do tempo do papá. Charlotte SP. Charlotte é um modelo internacional que luta por sua identidade. Mas após muitos anos em Londres, ela volta a São Paulo e conhece o cineasta Marcelo. Ele a ajuda a modelo a redescobrir a cidade. É um caos. Mas eu gosto. Como é que você começou a fazer cineira, ou então, enfim? Na realidade, acabou sempre sobrando para mim filmar os amigos, as perimbeças, as festas. Gente, esse aqui é meu amigo Marcelo, o cineasta. Marcelo Scorsese. Isso, Scorsese. Agora que ficou famosinho, esqueceu da sua musa maior. Deixou sua terra no interior para viver os sonhos que São Paulo oferece e esmaga todos os dias. Ele sabe que ele pode vencer na tela, mas se preocupa com sua conta bancária, fazendo bicos que odeia, esperando uma grande oportunidade de bater a sua porta. Você me contou uma história há uns anos. Qual? Agora, para as crianças, ou também para os adultos que gostam de animação. Cegonhas, a história que não te contaram. As cegonhas são conhecidas por trazerem os bebês, porém, elas precisam entregar nos horários e locais certinho. Impossível e brutal e desumano e selvagem. Nós triunfamos sobre as adversidades. Ainda bem que a gente não faz mais isso. Vocês aqui, uma família que nunca recebeu o bebê que pediu. Se esse bebê achar a família dela, já vai valer a pena. Beleza, vamos nessa. Tá legal, deixa eu te mostrar como é que tá. Alô, eu sou um pássaro? Tenho certeza que eu sei como... Eu tava errado, eu tava muito errado! Seu banco molhou? É, é xixi. Eu não consegui segurar. E tem essa coisa aqui, lopes. Perfeito. Meu ar, que inimigo. Vedro. Pássaros, enxergam o vedro. Tá, esquerda, direita, reto. Isso não tá funcionando. Tô brincando. Alguém, eu te bebi. Vai construir pra chameis pais. Vai achar a sua família. Ah, filho, não se preocupa. Vai ficar tudo bem. A gente vai morrer! Vamos embora. Alcateia, formar submarino! O que que tá acontecendo? Vai, 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 vai! Submarino. O quê? Eu nunca vi nada assim na televisão. Então, fica aí uma variedade de filmes para você curtir o seu final de semana. Bom, o Alfa Channel News fica por aqui. Mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pauta através do nosso WhatsApp no número 996540505. E não perca agora, depois do intervalo, o programa Eleições 2016. Caterine Cifale conversa com os quatro candidatos a prefeito de Santana de Parnaíba sobre seus planos de governo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho